Eu e você Se eu disser que já não sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei que você vai vir na minha cara Já conheço o teu sorriso e leio o teu olhar Teu sorriso é só disfarce, eu já nem preciso Sinto dizer que amo mesmo E tá ruim pra disfarçar Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos Eu me aproximo mais E de poder de vista assim é ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira nem viver nenhum passado Deve virar um sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida Eu procurei Qualquer desculpa Para não te encarar Para não dizer de novo Sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já nem estou aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder Meio às verdades A frase fica pelo avesso E meio na contramão E quando eu fiz o que eu esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E de poder de vista assim é ruim demais É por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira nem viver nenhum passado E revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida Eu não estás mais a meu lado Em meu coração Em meu alma só tenho soledade E se eu não posso ver Porque Deus me fez quererte Para fazer-me sofrer mais Eu sempre fui a razão de me existir Adorarte para ti foi rendição Eu sempre fui a razão de me existir Eu sempre fui a razão de me existir Eu sempre fui a razão de me existir É a história de um amor Eu sempre fui a razão de me existir 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 Eu sempre fui a razão de me existir